Agora esta cidade abençoada, com seu povo trabalhador Vemos o prefeito Rodorico e o semifério, entra lá que eu vou Eu te amo, chupupira, eu te amo Aqui nasci, aqui vivi, é onde quero desfazar Eu te amo, chupupira, eu te amo Ninguém segura esta cidade chegar Eu te amo, chupupira, eu te amo Aqui nasci, aqui vivi, é onde quero desfazar Obrigada Um brinde ao coronel Rodorico Paraguaçu, um homem empreendedor Que dará a chupupira uma morada eterna para os seus mortos E que por isso conquistará para sempre o coração dos vivos O povo de sucupira ama o coronel Rodorico Um amor assaizmente correspondido Muito embora a mente tem em meu peito uma área vepe reservada para meus três amores Juju, me ajude com os canapés Sabe, a Doroteia preparou um tira-gosto para a nossa festinha Ótimo, vamos beliscar a coisinha Agora que o coronel é prefeito Não está na hora de eleger uma primeira dama? Dona Doroteia, se cada batida de meu peito fosse um voto Minha candidata preferida já estaria eleita E seu voto continuará secreto, Rodorico? Ou você pretende se declarar e pedir sua candidata em casamento? Não posso exigir que mulher alguma partilhe comigo a vida de sacrifício e renuncismo de um político Mas e se essa mulher lhe dissesse que está disposta a todas as renúncias para ficar ao lado de seu amado? Se ela está com essa disposição toda, então por que esperar pela igreja para se testar o santo? Não, Rodorico, não Renuncio a tudo que você me pedir, mas no altar não abro mão Dona Doroteia, nem sempre preciso ir a Roma para se ver o Papa Não, gente, se me guardei até hoje foi porque acreditei que o homem de minha vida saberia esperar Saber eu até sei, Dona Doroteia, mas a senhora cozinhe ele de mão cheia que é Há de concordar comigo que o boboi vai ser apreciado enquanto o camarão está fresco O que é isso? Ô, meu Deus Com licença, eu vou ver se a Juju está precisando de uma jujuda Aconteceu alguma coisa? Aconteceu? Aconteceu uma coisa completamente constangedora? Não digo que eu lhe contei, mas Dona Doroteia se declarou a minha pessoa E o senhor fez o que? Tive que lhe confessar que meu coração é um cão com coleira que só obedece as ordens de uma dona O senhor disse isso, né? A senhora sabe muito bem que se cada batida de meu peito fosse um voto A senhora já estaria eleita O coronel ficou doido, é? Esqueceu que eu sou casada Isso é o borboleta? Não é marido pra senhora? O casamento é sagrado E o amor também é Casamento sem amor não é casamento Larga seu marido pra ficar comigo Mas pense no escândalo que seria, coronel Os seus inimigos eu lhe massacrar Então vamos fugir pra bem longe, onde possamos viver juntos Fugir? Mas e a prefeitura? O senhor não pode trair esse povo que lhe eleceu, não? Pela senhora, eu abandonaria a causa do povo pra me dedicar a uma ainda mais nobre A do amor É a última vez que lhe peço Não lhe procuro mais Não, o senhor disse a mesma coisa da outra vez Foi mesmo, é? Quando o coração bate forte, a memória é fraca Oh, coronel O que estava acontecendo aqui? Não estava acontecendo nada aqui, por quê? Eu pensei que Dulcineira... Pode dispensar Entre mim e dona Dulcineira existe um amor fraternal As senhoras são pra mim como irmãs Gente, e o coronel me vê como irmã, é? Até tento Mas com a senhora é diferente Diferente Diferente, em que sentido? No horizontal, no vertical, como a senhora preferir A senhora sabe muito bem que se cada batida de meu peito fosse um voto A senhora já estaria eleita Não, Dandês O Juju, controle esses gritinhos Calha-me, Deus Sim, sim, Santíssima Que escândalo foi esse? Exatamente isso que eu estava perguntando aqui à dona Juju A senhora deve ter acordado até o vigário E olha que o párako, em matéria de surdez, é praticamente um Beethoven Mas o que foi que aconteceu? Do nada Ela começou a se trimilicar toda E a querer botar amendoim no meu vatapá Se as senhoras não aparecem, eu me preparava pra correr porta fora Antes que ela deixasse de lados abstratos E partícipes concretismos Se é que as senhoras me entendem Entendemos perfeitamente, coronel O senhor nos perdoe, mas eu acho melhor encerrarmos a nossa comemoração Entendo Embora a mente e meu peito vá continuar sempre em festa Com as lembranças desta noite E suas promessas de etc Isso não é o quê? Isso não é o quê? Mas que homem